Meio ambiente, polícia, batalhão ambiental do meio ambiente. Eu que tenho levantado tantas pautas aqui sobre poluição. E uma das principais poluição que, infelizmente, baseado nos relatórios que vossa senhoria trouxe, infelizmente não está sendo combatido em Manaus. Que é a principal poluição que tanto tem feito mal, tirando a paz de muitos cidadãos manauaras e tem feito mal danado para muitos animais silvestres, que é a poluição sonora. Eu senti falta no relatório, eu tenho levantado essa pauta. Eu, recentemente, participei de uma operação com a SEMAS, onde foram atuados vários bares, restaurantes aqui em Manaus, que estavam excedendo o limite, causando uma balbúrdia muito grande em vários bairros da cidade. Mas a SEMAS é limitada, constitucionalmente. E aí, aquela poluição que são aquelas de vizinhos, que colocam o som até tarde, a população liga para a polícia, tem ligado para a polícia, a polícia joga para a SEMAS, a SEMAS joga para a polícia, que joga para outra secretaria, e fica esse bate-bola, e não é resolvido o problema da poluição sonora nos bairros em Manaus. Eu, em breve, estarei fazendo uma tribuna popular sobre esse tema, já está até agendado, inclusive, quero até, de pronto, aqui, convidar a vossa senhoria para participar, junto com o batalhão de meio ambiente, porque esse crime precisa ser combatido, senhores. As consequências da poluição sonora é gigantesca, tanto na vida silvestre, quanto em nós, seres humanos. Problemas psicopatológicos, problemas psicológicos, o sono, a falta de sono no dia seguinte é muito prejudicial, sono em conduta, memória e atenção, entre outros, até ataque cardíaco dá problema da poluição sonora. E aí, nós precisamos combater com viemência esse crime. Nós temos leis federais, nós temos leis estaduais, nós temos leis municipais e a população está nesse meio. E eu, aqui, como vereador, estou aqui dando uma sugestão, cobrando o batalhão para que realmente venha a ter, me coloque até à disposição para a gente fazer operações juntas, vários bairros da cidade, para a gente combater esse mal. Eu senti falta desse, ficou esse delay aí no relatório do batalhão da Polícia Ambiental do Estado do Amazonas. O senhor falou de algumas poluições, temos várias poluições, mas a sonora eu senti falta, mas desde já eu quero mesmo assim parabenizar pelo trabalho que está sendo desenvolvido, mas ao mesmo tempo, encorajo para que a gente possa levantar essa bandeira da poluição sonora, que tem sido um grande agravante dentro da cidade de Manaus. Manaus está ranqueado entre as 10 cidades mais barulhentas do Brasil e a gente precisa combater esse crime. E aí E aí E aí E aí E aí